Boa noite, boa noite aí meus amigos Sejam todos bem-vindos ao canal Chagas na Estrada Estamos pela Marginal Tietê Vamos acessar aqui a Presidente Castelo Branco Está logo à frente aqui Aqui é o quilômetro 3.5 Da Marginal Tietê Aqui se eu manter a minha esquerda Um pouquinho à frente ali Se eu manter a esquerda, continuar mantendo a esquerda Eu vou cair na Marginal Pinheiros Mas aí tem as placas Tem um monte de placas orientando Fica fácil Se a pessoa querer pegar a Castelo Branco Mantém a sua direita Se for pegar a Marginal Pinheiros Mantém a esquerda Agora é 18 horas e 29 minutos Dia 17 de novembro 2021 Faixas 1 e 2 Lado esquerdo Marginal Pinheiros Raposo Tavares Faixas 3 e 4 Lado direito Castelo Branco Você vai conseguir pegar também O Rodoanel Mário Covas Regis Bittencourt Dá pra pegar também A Ianguera Bandeirantes Consegue pegar por aqui É bem nessa rampa de acesso aqui Nessa rampa aqui Tem que manter a direita Pra pegar A Castelo Já chegou a noite Noite de quarta-feira Ponte dos Remédios Quilômetro 1 Pra trás Pra trás Ficou Marginal Tietê Pra frente aqui Castelo Branco Sentido interior Aqui já estamos próximo Da região de Osasco A região central de Osasco Ela tá aqui do meu lado esquerdo Um pouquinho à frente Vamos acessar Castelo Logo à frente aqui Osasco Barueri Carapicuíba Itapevi Vai descendo aí Jandira Tráfico lento Entre os KM 22 e 24 Essa mensagem aí Não precisa nem Nem mexer ali Naquele letreiro Todo dia é isso aí Rodonel Regis Bittencú Imigrante Ayanguera Bandeirantes Mantém à direita Castelo Branco Mantém à direita Carapicuíba Tamboré Alphaville Mantém à direita Um pouco à frente Aqui tá o pedágio Mais uns KMs À frente aí Tá o pedágio E já chegamos na noite 18 horas e 33 minutos Hoje chegamos a 34 graus Aqui na Grande São Paulo Vou levar vocês Até o pedágio Limite de velocidade Limite de velocidade Aqui é 100 Veículos leves Veículos pesados 90 Pedágio a frente Pedágio a frente Um quilômetro Quilômetro 17 Da Castelo Osasco Esse horário O pessoal tá Tá voltando Pra suas casas Saiu Saiu do trabalho O troço Aqui tá grande Até pra passar Até pra passar Sem parar Tchau 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 E essa fila aqui É para o sem parar Provavelmente um pouco a frente Ali deve estar trânsito Promessa é dívida Trouxe vocês até o pedágio Aqui já estamos Próximo da divisa Osasco Barueri Osasco, Barueri Carapicuíba, está tudo próximo Aqui Saímos do pedágio Saída quilômetro 20 Rodoanel, Ayanguera, Bandeirantes A um quilômetro Abraço aí, fica com Deus todo mundo Boa semana É sempre um prazer estar Registrando aí a cidade E mostrando aí pra vocês É claro que nem sempre dá pra atender todo mundo Às vezes a pessoa pede pra gravar aqui Pede pra gravar ali Mas a gente fica esperando uma oportunidade Pra passar nesse local Todos vocês sabem que Esses vídeos que eu faço É a trabalho, é a serviço Com o carro da empresa Ou às vezes No dia de folga, né Quando eu vou pra algum lugar Igual esse último final de semana Que eu fui pra Pra interior de São Paulo Em Montemor Acabei gravando também Mas era Era folga Eu tava com a família Mas 90% Dos vídeos que eu posto É em horário de trabalho, né Eu aproveito que eu tô fazendo deslocamento Seja da zona sul Pra oeste Norte De São Paulo Aí eu vou gravando Beleza? Obrigado todo mundo aí que acompanha Fica com Deus A gente vai se falando aí No decorrer da semana E vai gravando aí pra vocês também Fica todo mundo com Deus aí Um forte abraço E a gente se vê nos próximos vídeos aí Do meu lado direito aqui Tá o Shopping Tamboré Shopping Tamboré Lá do direito Só como referência, né Do lado esquerdo aqui Tá Carapicuíba Abraço e a gente volta logo à frente Quinta-feira Sexta-feira Sábado O dia que der A gente grava aí pra vocês Fica à vontade aí Pra fazer seu comentário Pra Pra deixar suas palavras aí De agradecimento De apoio Isso é muito bom Fica com Deus aí Um abraço Tudo bem Tchau